E aí galerinha, hoje nós vamos aprender a como desenhar o medo de divertir a mente, galerinha. Peço a você que não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e vambora para o vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tendendo a desenhar aqui comigo. Nós iremos fazer agora exatamente a parte dos olhos e das sobrancelhas do desenho do medo. Comenta aqui abaixo qual o personagem que você acha mais engraçado do filme Divertidamente. Aqui no canal nós já atendemos o pedido de como desenhar a tristeza. Fizemos também o pedido de como desenhar a raiva e a ansiedade. Comenta aqui qual o próximo vídeo que você quer que eu estou exatamente analisando os votos que está tendo aqui na comunidade do canal para a gente trazer aí na próxima semana. Quem sabe não pode ser aí o seu pedido. Estamos aqui finalizando a parte do olho, da sobrancelha. Vamos começar a fazer essa parte aqui do narizão que o medo tem. É muito engraçado esse desenho. Quem criou foi bem criativo. E eu vou aqui tentar exatamente reproduzir esse desenho que está aqui ao lado. Aqui no canal do JM Design, o desenhista, galerinha. Você aprende a desenhar todos os personagens do Divertidamente 2, como outros tipos de desenho que eu trago aqui para o canal. Basta você ir lá na nossa play lista e conferir todos os desenhos que eu já trouxe aqui. E ainda vou trazer mais novidades para o canal. Só peço a você que se inscreva, ativa o sininho e comenta para que o YouTube possa entender aí que você realmente está gostando do nosso produto e assim você possa receber mais novidades assim no canal. Vamos agora fechar essa parte aqui do rosto dele. Vou fazer aqui a parte dessa gravata e do restante aqui do corpo. Estou fazendo de um modo lento para que você possa acompanhar comigo. Mas se você quiser deixar um pouquinho mais rápido, é só você aumentar um pouco a velocidade do vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.